Oi gente, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo de como fazer uma chupetinha para o seu furby. Bom, eu já gravei um vídeo de como fazer uma chupetinha para o seu furby, mas assim, eu não ensinei passo a passo, eu só falei como que fazia, por causa que o vídeo que eu fiz ficou estranho, não ficou bom, então eu excluí. Então, hoje eu vou mostrar direitinho aqui pra vocês passo a passo de como fazer uma chupetinha para o seu furby. Bom, você vai precisar de seu furby para medir, para ver se a chupetinha vai ficar boa, uma chupeta de bebê, tenho essa aqui, uma tesourinha. Bom, a primeira coisa que vocês vão fazer é cortar o biquinho da chupeta. Bom, gente, vocês vão pegar a tesoura e vão cortando pouco a pouco. Primeiro, o biquinho, o pedacinho do biquinho. Bom, gente, ó, vocês vão cortar assim, ó. Deixa eu só terminar de cortar. A minha tesoura tá meio difícil pra cortar. Vocês vão cortar, né? Vai ficar assim, aberto. Vocês vão medindo no furby, eu sei que desse tamanho não dá, porque eu já tenho uma chupeta da furby. Vocês vão cortar mais, até caber no furby. Ó, já cortei mais um pedacinho. Então, eu vou medir na minha furby pra ver se cai. Ô, gente, desculpa, aqui sim, que ela corta. Bom, ela tá assim, com esses negocinhos. Com os peixes, ela vai a festa. O que eu vou fazer aqui é a festa da furby. E eu vou gravar pra vocês e vou ficar aqui no meu canal, tá? E, então. Bom, serviu direitinho. Eu vou pôr. Pronto, gente. Ficou assim. Coube certinho. Ó, e agora ela tem essa e é. Mas eu gosto mais da roxinha. Porque é menorzinha e eu acho que fica mais bonitinha ainda. E essa aqui também é um pouco difícil de pôr, porque aqui tá menor. É um pouco mais difícil de pôr nela e às vezes fica. Essa daqui fica melhor. Então, foi isso, gente. Esse foi mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo, que vai ser o vídeo da festinha das furbyes. Tchau!